Olá, pessoal! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E já aproveito e te convido pra se inscrever, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar. Comenta aqui embaixo o que tu tá achando das aulas, o que tu gostaria de ver por aqui, e qual é a tua dificuldade também trabalhando com crochê, e compartilha com alguém que possa gostar. Mais uma coisa, caso vocês estejam procurando por coisas específicas, aqui no canal os vídeos estão distribuídos em playlists. Então, se tu entra no canal, na minha playlist, tu consegue acessar a playlist própria de barrado, pra canhoto, de barrado normal, carreira única, suplá, tapete, e assim sucessivamente, tá? Então, era isso, agora bora pra aula. Pessoal, na aula de hoje, eu ensino vocês a fazerem esse barradinho aqui, super colorido, tá? Bem bonitinho aí, pra quem quer aprender a fazer um modelinho super fácil. Pra ele, eu utilizei três fios, né? Todos eles são da Camilla Fashion. Se quiser saber alguma cor aqui, comenta aqui que eu te dou a numeração das cores, tá? A Camilla Fashion, ela tem a Tex 300, tá? Eu trabalho com a agulha de número 1,75 e eu faço no paninho de amostra, que é esse paninho furadinho, que é paninho de ponto cruz, tá? Então, agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar aqui no lado direito do meu tecido, tá? E o modelinho de hoje, ele é múltiplo de 4 mais 1. Então, eu deixo um pedacinho aqui do meu fio pra remate, laço a linha, subo aqui até a lateral, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, fiz um furinho no tecido, agora eu faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Lembrando, então, que o modelinho de hoje, ele é múltiplo de 4 mais 1. Isso significa que eu conto um caseado no início e depois sempre de 4 em 4 em 4 em 4 até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Eu vou fazer o caseado em volta de todo o paninho, concluindo, eu venho aqui mostrar nossa primeira carreira. Chegando ao final do caseado, ó, já subi com um ponto baixíssimo até o meu canto. Agora aqui, eu vou subir com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas pra ser um intervalo. Então, eu laço a linha, ó, pulo essas duas correntinhas da carreira base e sobre o próximo ponto baixo alongado, eu faço um ponto alto. Aí, eu faço dois pontos altos dentro desse caseado. Um, dois e um sobre o ponto baixo alongado. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo duas correntinhas de base, sobre o próximo ponto baixo alongado, faço um ponto alto. Faço dois pontos altos dentro do intervalo aqui. Um, dois. Um sobre o ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo duas correntinhas sobre o próximo ponto baixo alongado, faço um ponto alto. Assim, eu vou seguir trabalhando, tá? Eu faço um intervalo, um bloquinho de pontos altos, intervalo, bloquinho de pontos altos, intervalo, bloquinho de pontos altos. Como eu iniciei em intervalo, eu concluí a carreira, vou tá terminando com o intervalo também, tá? Chegando ao final da carreira aqui, gente, eu vou laçar a linha, venho sobre o ponto baixo aqui, faço um ponto alto. Aí, eu viro o meu trabalho aqui, eu vou subir com três correntinhas, tá? Pra dar altura de um ponto alto. Laço a linha, faço dois pontos altos dentro do meu intervalo aqui. Aí, faço aqui uma ou duas correntinhas, tá? Tanto faz. Aí, faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Laço a linha, pulo pro próximo intervalo, mesma coisa, eu vou fazer três pontos altos, tá? Um, dois, três. Aí, faço uma correntinha. Laço a linha, venho aqui, faço três pontos altos. Um, dois, três. Laço a linha, pulo pro próximo intervalo, mesma coisa, tá? E eu sigo fazendo esse pontinho até o final da carreira, ó. Sempre dentro dos intervalos. Então, sobre os grupinhos de pontos altos, eu não faço ponto algum, tá? Eu só pulo eles e faço o meu leque ali dentro dos intervalos. Com três pontos altos, uma correntinha ou duas, tá? Se tu achar que tem necessidade. No caso, eu tô fazendo uma correntinha. Laço a linha, venho e faço mais três pontos altos. Sigo assim até o final da carreira. Como eu comecei com o leque, porque tinha um intervalo ali. Ao concluir, vai terminar com o leque também, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui. Quando eu estiver concluindo, eu retorno pra mostrar pra vocês daí. Chegando ao final da carreira, aqui, ó. Fiz três pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, o último ponto alto, eu vou contar aqui, ó. Segunda correntinha, de baixo pra cima. Pra ficar bem no cantinho, tá? Aí, aqui, eu corto a linha, arremato. E, olhem, eu tô no lado avesso, né? Então, eu vou virar pro lado direito pra trabalhar com o meu fio amarelo. Se tu quiser fazer em verde também, não tem problema, tá? Pode fazer em verde. Mas eu vou vir aqui, ó. Nesse centro desse leque, vou deixar um pedacinho aqui do meu fio amarelo pra arremate, né? Faço um pontinho. E pra não escapar, vou fazer mais um ponto baixo aqui, tá? Assim. Aí, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a linha, venho aqui dentro, ó, desse próximo leque e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Subo com quatro correntinhas aqui. Viro meu trabalho aqui, ó, e venho nesse último ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas. E, mais ou menos, aqui no centro dessa alcinha, faço um ponto baixo. Viro meu trabalho novamente, faço aqui, ó, uma correntinha, laço a linha, venho dentro dessa alcinha e faço um ponto alto. Aí, faço uma correntinha, laço a linha, venho dentro da alcinha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço a linha, dentro da alcinha faço um ponto alto. De novo, uma correntinha, laço a linha, venho dentro da alcinha e faço um ponto alto. Aqui, eu já tenho, contando um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então, eu tenho que ter aí... Deixa eu... Um, dois, três, quatro. Tem que ter pelo menos sete pontos altos aqui, contando com essas duas correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, é uma correntinha, perdão, tá? Faço uma correntinha. Só por força do ato, né, a gente acaba fazendo duas correntinhas. Faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Aí, faço um ponto alto dentro desse ponto alto aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E daí, oito, nove, né, contando com as correntinhas aqui e esse pontinho aqui. Agora, como eu tenho a altura de duas correntinhas, faço só duas correntinhas pra chegar aqui, ó, no centro do próximo leque, tá? E daí, faço um ponto baixo. Vai ficar assim o nosso pontinho e a gente vai repetir sempre esse pontinho, tá? Então, vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Aí, eu faço quatro correntinhas, ó. Duas, três, quatro. Laço a linha, pulo pro centro do próximo leque, onde eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Subo com as quatro correntinhas. Viro o meu trabalho, venho aqui nesse último ponto alto e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Aí, eu viro de novo o meu trabalho, tá? Deixa eu só passar o fio aqui. Viro aqui assim o meu trabalho. Faço uma correntinha, laço a linha, venho dentro dessa alcinha e faço ponto alto. Uma correntinha, laço a linha, venho dentro dessa alcinha e faço um ponto alto. Tá? Deixa eu soltar um pouco o fio amarelo aqui pra ficar mais fácil de trabalhar. Faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Uma correntinha e ponto alto. Vamos ver quantos pontos altos a gente já tem aqui, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, faço uma correntinha, mais um ponto alto aqui. Aí, eu faço o ponto alto dentro desse ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo pro centro do próximo leque e já tenho aí mais um motivo pronto, tá? E eu sigo fazendo assim, ó, até o final da carreira daí. Vai terminar, né, com um ponto baixo no centro do último leque ali, tá? Eu vou seguir fazendo. Qualquer coisa, voltem o vídeo até esse ponto baixo pra ir repetindo sempre isso aqui, tá? Eu vou seguir fazendo. Concluindo, eu venho mostrando a nossa última carreira, tá? E é a carreira em rosa daí. Pessoal, chegando ao final da carreira, ficou assim, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó, com o fio rosa. Tu pode usar a cor que desejar, pode usar branco, pode usar rosinha, pode usar vermelho, tá? Laranja. Deixo um pontinho do meu fio pra remate, faço um pontinho aqui. Vou subir com três correntinhas. Aí, eu laço a linha, retorno aqui nesse ponto baixo e faço dois pontos altos. Um. Dois. Aí, eu pulo, ó, esse pontinho de correntinha, esse intervalo, esse ponto alto. Nessa correntinha, faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Laço a linha, retorno no ponto alto e faço dois pontos altos sobre ele. Um. Dois. Aí, pulo aqui, ó, um ponto alto, um intervalo e um ponto alto. Nesse intervalo aqui, faço um ponto baixo de novo, tá? Vou fazer mais três correntinhas. Laço a linha, retorno no ponto baixo e vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Pulo aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Nesse intervalo, faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Laço a linha. Retorno aqui nesse ponto e faço dois pontos altos, tá? Um. Dois. Aí, aqui, ó, eu venho nesse ponto alto aqui e faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazer uma correntinha. Venho nesse ponto baixo aqui, entre um pontinho e outro e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Venho nesse ponto baixo, faço um ponto baixo e começo a trabalhar com as pétalas da próxima florzinha, tá? Aí, eu subo aqui, ó, com três correntinhas. Laço a linha, retorno no meu ponto baixo e faço dois pontos altos. Um. Dois. Pulo aqui, ó, esse pontinho, a correntinha e o ponto alto. Nesse segundo intervalo, faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Laço a linha. Sobre o ponto baixo, faço dois pontos altos. Um. Dois. Venho aqui, pulo um ponto alto. Um intervalo, um ponto alto. E no outro intervalo, faço um ponto baixo. Tá? Daí, de novo, subo com três correntinhas. Laço a linha. Dentro desse ponto baixo, eu vou fazer dois pontos altos. Faço o primeiro um. Laço a linha. Aí, faço o segundo ponto alto. Pulo ali, um ponto alto. Um intervalo, um ponto alto. E no próximo intervalo aqui, faço o ponto baixo, tá? Aí, subo de novo com três correntinhas. Laço a linha. Venho dentro do ponto baixo, faço dois pontos altos. Um. Dois. Pulo esse ponto alto. Nesse segundo, faço um ponto baixo. Aí, de novo, faço uma correntinha. Pulo pra esse ponto baixo aqui, faço um ponto baixo. E assim, eu vou seguir por toda a carreira. E o nosso trabalho, ele vai ficando assim, tá? Ó. Bem bonitinho, bem delicado e diferente. Aí, tu segue assim. E quando chegar no final, tu faz só o último ponto tombadinho. Com um ponto baixo no ponto alto. No caso, aqui no ponto alto. Corta a linha, arremata e tá pronto. Aí, termina como começou. Olha, começou na pétala. A gente não fez nada rosa até o ponto baixo, tá? Então, aqui, quando tu fizer o ponto baixo dentro desse último ponto alto. Corta a linha, arremata e tá pronto o modelinho de barrado, tá? Então, a aula de hoje foi essa. Espero que tu tenha gostado. Que tu tenha entendido. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.